O lote número 1 é um veículo recuperado de financiamento pelo Banco Santander. Lembro, senhores, que o IPVA 2024 está pago. E é caro, hein? Tá aí, lote número 1, RAN 2500 Larami 2020, em Leilão. Começamos bem, olha o que eu vou fazer. Bom dia, Henrique. Bom dia. Movimenta na mola da RAN. Tá à procura de uma dose de RAN, vai se preparando pra dar lance aí, meu amigo. Prepara o kit fazendeiro, bota chapéu, fivela e vem pro Freitas Leiloeiro. É Larami? É Larami. Laramei, meu amigo. É, meu amigo. Tá nova, vem com manual. Olha a interna desse carro. Câmera, não, dá um zoom. É bonito demais, olha aí. Piloto, por favor. Excuse me. O Jacaré já veio que veio, né, Jacaré? Tá com cara de fazendeiro, hein, Jacaré? Fala sério. Mostra pro pessoal a interna desse carro. Olha isso. Olha o acabamento interno, puro luxo. É bonito, hein? Alô, Agroboy, vai se preparando pra dar lance aí, meu amigo. Depois dessa aí só tem a RT. É, meu amigo. É, olha aí. É o lote número 1, RAN 2500, Laramii, vinte e vinte, leilão. Eu tenho oferta online de duzentos e cinquenta mil reais. A oferta aqui de Santa Bárbara do Oeste, duzentos e cinquenta mil reais. Oferta online aqui na mais, duzentos e cinquenta mil reais. Eu tenho oferta online por enquanto, duzentos e cinquenta mil online, duzentos e cinquenta e cinco mil. Duzentos e cinquenta e cinco mil reais, oferta online, duzentos e sessenta mil. Duzentos e sessenta mil reais, oferta online. E quem não mais? Duzentos e sessenta mil reais eu tenho online. Duzentos e sessenta mil online do Luma. E sessenta e cinco, duzentos e sessenta e cinco mil online. Duzentos e setenta mil. Duzentos e setenta mil reais, oferta online. É lote 1 na tela. Rã, duzentos e quinhentas, Larami, vinte e vinte e vinte em leitão. Duzentos e sessenta mil reais eu tenho online. Duzentos e sessenta mil reais, oferta aqui de Santa Bárbara e quem não mais? Duzentos e sessenta mil reais, oferta online. Duzentos e sessenta mil online eu tenho mesa. A oferta online, lembrando, senhores, que todos os veículos do Banco Santander, acima de cem mil reais, eu tenho que acolher na forma condicional para aprovação do complice do Banco Santander. Tá aí? É lote 1 na tela. Rã, duzentos e quinhentas, Larami, vinte e vinte e vinte e vinte. Em leilão, duzentos e oitenta mil reais eu tenho oferta online de quem não mais? Duzentos e oitenta mil reais, oferta online, oportunidade, hein? Duzentos e oitenta mil reais eu tenho... Ouve o barulho. Olha aí. Chama aí, Jacaré. Abutua aí, Jacaré. Aquele no pé. Rapaz! É, filé, hein? Meu amigo, abutou Cummins, turbo diesel. Rapaz! Essa daí é a rua. Duzentos e oitenta mil reais eu tenho. É lote 1 na tela. Duzentos e oitenta mil reais eu tenho na RAM. E tô pegando o lance condicional do Luma. Alguém mais? Duzentos e oitenta mil reais a oferta online por enquanto. Duzentos e oitenta mil reais eu tenho. E se não mais eu tô pegando o lance... Alô, Miramira! Bom dia! É... Tudo bom, Miramira? É o nosso padre. Ele que traz água benta pra nós aqui. Alô, Miramira! Duzentos e oitenta mil reais eu tenho. E se não mais é condicional uma. Duzentos e oitenta mil reais a oferta online. Duzentos e oitenta mil reais online eu tô pegando o lance condicional. Dois e duas, ninguém mais. E duzentos e oitenta mil reais a oferta online. Se não mais, duzentos e oitenta mil online. Tempo da internet é condicional online. Duzentos e oitenta mil reais. Frequência do leilão. Lote número oitenta na tela. Lote... Rã! Dois mil e quinhentos, dois oito nove em leilão. Sem cardã e o câmbio tá danificado. Sem cardã. Câmbio danificado. Quarenta e oito e quinhentos, quarenta e nove mil. A oferta online quarenta e nove e quinhentos eu tenho. Cinquenta mil reais eu tenho. A oferta cinquenta e um eu tenho online. Cinquenta e um mil reais eu tenho. A oferta online por enquanto e quinhentos eu tenho. A oferta cinquenta e dois e quinhentos e cinquenta e três eu tenho. A oferta e quinhentos online. Cinquenta e quatro e cinco eu tenho online e quinhentos eu tenho. Cinquenta e seis eu tenho. E quinhentos e cinquenta e sete eu tenho. A oferta 58 mil online e 9, 59 mil reais eu tenho, a oferta online e 500 eu tenho, 60 mil e 500 eu tenho, 61 online, 61 mil e 2 eu tenho, a oferta online, 63 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, que ainda mais 63 e 4 online, 64 e 500 online, 65 mil eu tenho, a oferta e 566 eu tenho, a oferta online, 66 e 567 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, que ainda mais e 500 eu tenho online, 67 e 508, 68 mil reais eu tenho, a oferta e 500 eu tenho online, 69 mil, alô Indiana Jones, gente fina da melhor qualidade, 70 mil reais eu tenho, a oferta de 500 eu tenho online, 70 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, 71 eu tenho, 71 e 500 eu tenho, 71 e 500 eu tenho, eu tenho, eu juro que eu tenho, 71 e 500, 72 eu tenho, a oferta, a oferta, deixa o celular de lado, 73 eu tenho, a oferta online, 73 eu tenho, a oferta online por enquanto, e 500 online, 73 e 500 eu tenho, A oferta online, por enquanto, 74 mil reais. Eu tenho a oferta online. Não mais, 74 mil reais. Eu tenho a oferta online, por enquanto, não mais, 74. Eu tenho a oferta online e 500. Eu tenho a oferta auditória. Por enquanto, 74 mil e 500. Eu tenho a oferta auditória. Por enquanto, 75. Eu tenho a oferta online. 75 mil reais eu tenho oferta, oferta online por enquanto não mais, 75 eu tenho oferta online 75 mil reais eu tenho oferta, oferta online por enquanto e se não mais é condicional uma, 75 mil reais eu tenho oferta, oferta online não mais, 75 eu tenho oferta online e se não mais é condicional, dou-lhe duas e 75 mil reais a oferta, pode mandar de 200 se quiser, 75 mil pode cair, 75 e 500 eu tenho, a oferta online 75, pode cair o incremento para 200, 75 e 500 eu tenho, a oferta online e 7 eu tenho, a oferta online, sim, 75 e 700 eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto não mais, 75 e 9 eu tenho a oferta online 76 e 100 eu tenho a oferta online por enquanto 76 e 300 eu tenho, a oferta online 76 e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto quem dá mais, 76 e 500, 76 e 7 eu tenho, a oferta online, 76 e 700 eu tenho, a e 9 76 e 900 eu tenho, a oferta online não mais, 76 e 9 eu tenho, a 77 e 100 eu tenho, a oferta online 77 e 100 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais 77 e 100 eu tenho, a oferta online 77 e 300 eu tenho e 500, 77 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto quem dá mais, 77 e 500 eu tenho a oferta online e 77 e 500 eu tenho a oferta a oferta, a oferta online, não mais e se não mais eu vou vender uma, setenta e sete e quinhentos eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender dole duas e setenta e sete mil e quinhentos a oferta online e se não mais, setenta e sete e quinhentos venda online lote número oito, um, as dez, doze, treze leilão, ai cabine dupla, quarenta e sete mil reais eu tenho, e quinhentos eu tenho, quarenta e sete e quinhentos eu tenho, oferta auditório por enquanto quem dá mais, quarenta e sete e quinhentos eu tenho, a oferta, oferta e oito online, quarenta e oito mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais quarenta e oito e oito e quinhentos eu tenho, é online quarenta e oito e quinhentos eu tenho a oferta online por enquanto, não mais quarenta e oito mil e quinhentos eu tenho, a oferta online 48,549 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 49 mil eu tenho, a oferta online, é o lote 81 e leilão, SDS cabine dupla 12, 13 50 mil e 500 eu tenho a oferta online, quem dá mais 50 mil e 500 eu tenho a oferta, a oferta online por enquanto não mais, 50 mil e 500 eu tenho, a oferta online, é o lote 81 na tela, 51 eu tenho, a oferta online 51 mil reais eu tenho a oferta, a oferta online e se não mais, é condicional, uma 51 mil reais eu tenho, a oferta online e se não mais, é condicional dole 2 e 51 e 2 eu tenho, a oferta online, e se não mais, é condicional uma, e 500 eu tenho a oferta online, é condicional uma Cinquenta e dois e quinhentos eu tenho A oferta é online E se não mais é condicional Cinquenta e três eu tenho A oferta é online por enquanto E se não mais é condicional Uma Cinquenta e três eu tenho A oferta é online E se não mais é condicional Dou-lhe duas e cinquenta e três mil reais E quinhentos eu tenho A oferta é online E quatro eu tenho A oferta é online Cinquenta e quatro mil reais eu tenho por enquanto E quinhentos eu tenho a oferta online, cinquenta e cinco eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, quem dá mais cinquenta e cinco eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional uma, cinquenta e cinco e quinhentos eu tenho, a oferta online, cinquenta e seis eu tenho, a oferta online, cinquenta e seis mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, e se não mais é condicional uma, e quinhentos eu tenho, a oferta online, cinquenta e sete mil reais eu tenho, Eu tenho oferta, oferta online por enquanto. Não mais, 57 eu tenho oferta, oferta online. E se não mais, 500 eu tenho oferta online. 57,500 eu tenho. E oito, 58 mil reais eu tenho oferta online. 58 mil reais eu tenho oferta, oferta online. Não mais. E se não mais, é condicional uma. 58 mil reais eu tenho. 58. Oito, a oferta online. E se não mais, é condicional. Pode vender? Oh, beleza. 58,500 eu tenho e vou vender uma. 59 eu tenho e vou vender uma. 59 mil reais eu tenho. A oferta online. E se não mais, eu vou vender dole duas e 59 mil reais a oferta online. E se não mais, 59 mil. Venda online. Lote 118, Ford Ranger, XLT, 2.089 em leilão. Está aí, bomba de combustível danificada sem o módulo de injeção. Falta peças. 20 mil reais eu tenho na cabine dupla. 20 mil e 500 online. 20 mil e 500 oferta online por enquanto é São Paulo, Londres, São Bernardo do Campo. 21 mil reais é Sorocaba. E 500 é Limeira. 21 mil e 500 eu tenho online. E quem não mais? 22, 22, 22, 22, 22 online. Quem não mais que 22, 22 online. Alguém mais? E 500? 22 e 500 eu tenho online. 22 e 500 entre online. Pode ser 23? 23 eu tenho confirmado. E 500 online, Sorocaba. 23 e 500 oferta online. 23 e 500 online. Eu estou pegando o condicional. 24 mil? 24 mil online, condicional. Noli uma? 24 e 500 online, Sorocaba, condicional. Noli uma? 24 e 500 eu tenho 25 mil. 25 mil reais. A plateia ainda é condicional. Uma? 25 mil reais eu tenho a plateia. 25 é condicional. Doli duas? Ninguém mais? E 25 mil. Comigo vou na plateia. Se não mais? 25 e 500 online. Dupleva. 25 e 500 oferta online por enquanto. Ainda condicional. Uma? 26 voltou. 26 mil reais é condicional. Noli uma? 26 eu tenho a plateia. 26 mil reais é condicional. Doli duas? E 26 e 500 online. 26 e 500 online é condicional. Não. Uma? 26 e 500 oferta online. 27 mil? 27 eu tenho e vou vender. Uma? 27 mil reais é a plateia. 27 e 500 online. Dupleva. 27 e 500 eu vou vender. Uma? 28 mil? Uma? 28 mil reais eu tenho a plateia. 28 eu tenho e vou vender. Doli duas? E 28 mil. Comigo a plateia. Oferta e 500 online. Uma? 28 e 500 oferta 29 mil? Uma? 29 mil reais eu tenho 29. Doli duas? E 29 mil e 500 online. Dupleva. Doli uma? 29 e 500 oferta online. 29 e 30 mil? Uma? 30 mil reais é a plateia. 30 mil reais eu tenho e vou vender. Doli duas? E 30 mil e 500 online. Doli uma? 30 mil e 500 oferta online. 30 mil e 500 eu tenho e vou vender. Doli duas? Não mais? 30 mil e 500 é a 31 mil? Uma? 31 mil reais voltou. 31 mil reais eu tenho e vou vender. Doli duas? E 31 mil? Comigo a plateia oferta. Se ninguém mais? E 500 online. Doli uma? 30 mil e 500 oferta online. 30 mil e 500 eu tenho e vou vender. Dois e duas, 31.500 reais A oferta é lá, 32.000 32 voltou, uma, 32 eu tenho o boné 32 eu tenho e vou vender Dois e 32.000 Comigo e 500 online Dois e uma, 32.500 e do Peva 32.500 eu tenho e vou vender Dois e duas, não mais 32.500 reais A oferta online, se não mais 32.500 Vendido online Lote número 217 S10LTZ 1314 Sem chaves Eu tenho oferta online, 51.000 reais Eu tenho na cabine dupla, 51.000 reais Eu tenho flex, gasolina, álcool 51.000 reais, oferta online IPVA pago, 51.000 reais Online e que não mais, 51.000 reais Online eu tenho 51.000 e dois 52 também online, 52 Oferta online, briga do 52 52 eu tenho online do Lima Vem com Santo Antônio e tudo 52 oferta online 3 53 oferta online 53 mil online eu tenho 53 54.000, 54.000 reais Oferta online, briga do 54 Do Lima É o lote 217 S10LTZ 1314 55 mil online, 55.000 reais Oferta online Pode cair incremento para 500 O incremento agora é de 500 E 500 reais 56 eu tenho A oferta de São Paulo E ainda mais Incremento de 500 E 500 56 mil reais Eu tenho online Briga do 56 56 online Condicional do Luma 56 mil reais Eu tenho online 56 mil online Eu estou pegando Condicional Dole Duas Não mais É o lote 217 E 56 mil E 500 Campinas 56 e 500 Olá Bonita essa ideia É uma LTZ 1314 Ele não 57 mil 57 mil online 57 mil online Eu tenho 57 57 é condicional do Luma 57 mil reais Oferta online 57 mil é condicional Dole Duas E 57 mil A oferta online Se não há mais 57 mil Online Tempo É condicional online 57 mil Assim que eu fizer O lote 227 Eu vou retornar Leilão O lote 199 Ok Assim que eu fizer O lote 227 Eu retorno O lote 199 Se alguém tiver interesse Lembrando os senhores Qualquer tipo de cancelamento Acarretará na multa Como consta no edital Não quer pagar a multa Também não aceita mais o lance A hora de olhar o carro É antes A gente fala o carro Avisa Aparece no telão Muitos aparecem rodando Tem que ver antes Aí Lote número 225 Tá lá É uma Express 4x2 21, 22 Em Leilão Olha o caminhãozinho Da Volkswagen Que chique Eu tenho oferta online 146 mil reais Eu tenho É de Myrink 146 mil reais Oferta online 148 mil 148 mil reais Eu tenho Volkswagen Express DRC 4x2 21, 22 Em Leilão É novo 150 mil 150 mil reais Eu tenho a plateia Qual o KM dele 150 mil reais A plateia Oferta por enquanto É novo 162 mil Rodado só 152 online 152 mil reais Oferta online E ainda mais 152 e 4 154 mil reais Eu tenho a plateia Vem com baú e tudo Express 21, 22 156 mil reais Eu tenho online 158 Também online 160 mil 160 mil reais A plateia Oferta por enquanto 160 mil reais Eu tenho a plateia É o lote 225 Na tela Volkswagen Express DRC 4x2 21, 22 162 online 162 mil reais Online E ainda mais 162 online Dole uma Mairink Mandando oferta e 4 164 mil reais É a plateia 164 mil reais Eu tenho E autorizou vendo 164 eu vou vender Dole uma 166 online 168 voltou Dole uma 168 mil reais Eu tenho a plateia 168 eu tenho E vou vender Dole duas 170 mil E dois 172 Uma 172 é a plateia 172 eu tenho E vou vender E quatro online 174 mil online Pode cair Incremento pra mil O incremento agora É de mil E mil 175 eu tenho a plateia É o lote 225 E vou vender Dole uma 175 mil reais Eu tenho a plateia Oferta 175 mil reais Eu tenho E vou vender E seis online 176 online Eu tenho E vou vender Dole uma 176 oferta online E se não mais Eu vou vender E sete 177 mil Dole uma 177 mil reais Eu tenho a plateia 177 eu tenho Oito 178 online Dole uma 178 mil reais Oferta online 178 eu tenho E vou vender Dole duas E nove 179 mil A plateia Dole uma 179 mil reais Oferta 179 eu tenho E vou vender 180 mil Dole uma 180 mil reais Oferta online 180 mil online Eu tenho E vou vender Dole duas Não mais E um 181 mil reais Eu tenho a plateia Dole uma 181 mil reais Oferta 182 online 182 online Dole uma 182 oferta online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 182 mil A oferta online Se não mais Myrink 182 mil Online Vendido 182 251 lote Toma que a criança é sua Esse aqui é meu É Aí Tá aí Do lote 251 287 Estou os veículos De propriedade Da Tóquio Marine Tá aí Veículo sinistrado Pequeno e média Monta Recuperado E roubo e furto Pela Tóquio Marine Lote 251 Toro Vulcano 1718 Sinistro Pequena monta Diesel Motor não é original Mas tá regularizado Na base estadual 45.500 Eu tenho Oferta online 46 Eu tenho Oferta online 46 mil reais Eu tenho Oferta A oferta online Por enquanto Vai ficar alto Aqui não Vem Pronto Já tá resolvido 49 mil reais Eu tenho E 500 49 500 Eu tenho A oferta Online Quem dá mais 49.500 Eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais 51.500 Eu tenho A oferta online 51.500 Eu tenho Por enquanto A oferta A oferta online Não mais 52.000 E 500 52.500 Eu tenho A oferta online 52.500 Eu tenho Por enquanto A oferta A oferta online Não mais 52.500 Eu tenho Ela tem 251 Toro Vulcano 17.18 Diesel 52.500 Eu tenho A oferta E 3 Agora 53.000 Reais Eu tenho A oferta online Não mais 53.500 Eu tenho A oferta online 53.500 Eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais 53.500 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Uma 53.500 Eu tenho A oferta online E se não mais Eu vou vender Dole 2 53.500 A oferta online Se não mais Venda Otis 253 Ranger 14.14 Sinistro Pequena Monta Recuperado Roubo E furto Chassi É remarcado Chassi Remarcado 42.500 Eu tenho 43.500 Eu tenho 44.500 Eu tenho A oferta online 45.500 Eu tenho E seis E quinhentos Eu tenho A oferta online 47.000 Eu tenho A oferta online 47.000 Eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais 47.000 Eu tenho A oferta É online 47.000 Eu tenho Por enquanto Ranger 14.14 Leilão Sinistro Pequena Monta 47.000 Eu tenho A oferta online E se não mais É condicional Uma 47.000 Eu tenho A oferta online E se não mais É condicional Dole 2.000 E 47.000 A oferta online E se não mais Tempo É condicional online E se não mais E se não mais